Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender tudo sobre APIs no Flutter Flow, mas antes de começar, vamos contextualizar sobre o que é uma API. Vamos pensar no restaurante, onde a gente tem os clientes que fazem um pedido para o garçom, e esse garçom, por sua vez, leva o pedido para o chefe. O chefe responde o pedido para o garçom, entrega o pedido para o garçom, e o garçom leva o pedido para o cliente. Da mesma forma, a gente pode pensar em uma API. Aqui eu tenho o cliente aqui fazendo o papel de um usuário lá no navegador. Esse usuário faz um pedido, da mesma forma que esse cara faz um pedido, para a API, que faz o papel do garçom. A API, por sua vez, solicita o que o meu usuário pediu para um servidor, para o meu back-end. Esse servidor responde com informações para a API, e a API entrega para o cliente. Da mesma forma que o garçom entrega os pedidos, a API entrega a informação para o navegador. E o navegador traduz isso de uma forma, vamos dizer, amigável, para o usuário que está olhando para ele, que está usando a informação navegador. Então, essa é uma analogia bastante simples de entender o que é uma API. É uma forma de se comunicar na internet, fazendo requisições e obtendo respostas. Ok? Vamos entrar mais a fundo. Qual é a estrutura de uma API? Eu tenho aqui um exemplo de API usando o método post. Como é que se faz uma requisição? Ou seja, esse cara aqui, qual que é a composição dessa request? Basicamente, a gente tem um endpoint, que é uma URL que eu vou acessar. Um método, nesse caso eu estou usando um post, mas poderia ser get, poderia ser put, delete, update, tem vários métodos. Aqui eu tenho os cabeçalhos da minha requisição, onde eu falo tipo de conteúdo, autorização e tudo mais. E eu tenho o corpo da minha requisição. Nesse caso, eu tenho um corpo aqui porque eu estou usando o método post. Se eu estivesse usando o método guest, nem precisaria de um corpo. Ok? Esse corpo aqui é no formato JSON. Até que ele especifica aqui que o tipo de conteúdo é JSON. Ok? JSON é como se fosse... se... Imagine que tem duas pessoas, uma fala portuguesa e outra fala chinês. Elas não vão conseguir conversar. Só que através do inglês, uma terceira língua, elas conseguem se comunicar. Ou seja, uma língua comum para as duas. A mesma forma que o JSON. O JSON é como se fosse o inglês. É uma linguagem que duas partes consegue se comunicar. Ok? É uma... Pensa no JSON como uma linguagem comum entre as duas partes. E ele tem esse formato aqui de chaves, aspas duplas, dois pontos. Então, ele tem basicamente essa estrutura. Ele pode ser mais simples, mais complexo, mas ele sempre vai se parecer com isso aqui. Ok? Agora, entrando no detalhe do próprio endpoint. Esse endpoint, eu posso colocar parâmetros nele. Ou seja, vamos supor que eu estou batendo uma API de um... Um iFood da vida. E eu não quero que ele me mostre todos os restaurantes. Eu quero que ele traga só comida japonesa. Então, eu vou lá e posso colocar parâmetros. Como é que eu faço isso? Eu coloco um ponto de interrogação, adiciono o nome do parâmetro, um sinal de igual e o valor do parâmetro. Então, eu posso falar categoria igual a comida japonesa. E eu posso falar também outro parâmetro. Eu posso falar localidade. São Paulo. Ok? Eu posso pôr mais de um parâmetro. A categoria e a localidade, para ele trazer exatamente o que eu quero. Então, além do corpo, além do cabeçalho, eu posso pôr parâmetros aqui no meu próprio endpoint, para que ele filtre a informação. Beleza? Só lembrando que podem existir diversos tipos de API. A gente vai fazer um exemplo de uma API REST, onde a gente trabalha com requisições e respostas. Ok? Essa é a API mais comum hoje em dia na internet, mas é bom saber também que existem vários outros modelos, outras arquiteturas de API. Ok? Então, vamos lá para o Flutter Flow. Onde que eu acesso os APIs? É só clicar no teu projeto e clicar nesse menuzinho da esquerda, API Calls. Na sequência, ele abre essa janelinha para a gente. E esses têm, basicamente, três formas de se usar a API. Importando tudo uma vez, através de OpenAPI. É só clicar aqui. Aqui no caso, isso só está disponível para os planos pagos, mas se você tiver, você vai conseguir importar toda uma API que está documentada no Swagger, por exemplo. Você vai inserir um arquivinho JSON aqui, e ele consegue importar todos os seus endpoints, os métodos que você usou, parâmetro, body e importar direto aqui para o Flutter Flow. É uma forma de colocar dezenas de endpoints em um único clique. Ok? A segunda forma, que também é para planos pagos, é adicionar grupos de APIs. Ou seja, se você tem várias APIs que compartilham o mesmo endpoint, o mesmo cabeçalho e tudo mais, você pode criar um grupo para que você insira aquelas informações uma única vez e, a partir dali, você só cria endpoints que tenham ligeiras mudanças. Tipo, o parâmetro, a URL e tudo mais. Mas a URL que eu falo depois é a URL base. Lembra que isso aqui é a URL base, depois você tem parâmetro, tem outras informações adicionais. Então, o grupo de APIs é basicamente isso, para você simplificar quando você tem múltiplas chamadas e essas chamadas são parecidas. Ok? E tem o terceiro método, que é o que está disponível aqui na conta gratuita. Lembrando que na conta gratuita você consegue fazer duas chamadas de API. É só clicar aqui em adicionar, criar chamada de API. Ok? Ele abre essa tela para a gente. Nessa tela, você pode dar um nome para a chamada. Eu vou colocar aqui, gerar usuário. Por que usuário? Porque a gente vai usar uma API fake, que é esse cara aqui, randomuser.me. Basicamente, essa API fica gerando usuários aleatórios. Você pode clicar aqui várias vezes e ele vai ficar gerando informação aleatória. Se você clicar aqui, ele também traz telefone, e-mail, localização, tudo dado fake. Ok? Como é que a gente acessa essa API? Primeiro, ele pede aqui, qual que é o método? Então, só para falar da interface primeiro. Eu tenho a documentação, caso você queira acessar tudo sobre as APIs. Aqui, eu tenho duas abas. A definição da API e teste. Eu posso testar essa chamada para ver se ela está ok. Beleza? O nome a gente já definiu. É o nome que ele traz aqui. O tipo é do tipo get. Eu poderia ter vários outros tipos de, aliás, métodos para usar na API. Mas, para essa API em específico, eu vou usar o get. Como é que eu sei que é get? Porque na API ela não comenta nada. Geralmente, quando a API ela omite o método, é porque é o get. Se ela tiver um método específico, ela põe lá post, update, o que for. Mas, geralmente, quando não tem nada, é porque é o método get. Ok? Qual que é a URL? Ele traz aqui. Eu estou na seção como usar. Ele me trouxe aqui a URL. Posso colocar aqui. Tem cabeçalho? Não. Parâmetros, variáveis, configurações avançadas? Também não. Eu já posso testar a minha API do jeito que ela está aqui. Já, já, a gente vai usar parâmetros para inserir da mesma forma que foi feito aqui. Mas, por enquanto, só isso aqui eu já posso testar. Clico aqui nessa aba. Ele abre um novo conjunto aqui de funções. E eu clico aqui em testar chamada API. Repara que ele trouxe o resultado no formato JSON, que é o nosso inglês, lá na nossa analogia. É um formato que as duas partes entendem. Ok? E, só que assim, se olhando aqui, é meio confuso, né? Você pode olhar um JSON. Ele não é tão fácil de entender. Então, para simplificar, você pode copiar esse cara. Clica em CTRL A, CTRL C. Entra nesse site aqui, vania.jp.net e colo o meu JSON. Aí ele traz uma forma muito mais simples de entender o JSON. Você vê que esse carinha aqui é o meu resultado. Ele se quebra nesse bloco maior e nesse aqui. E esses blocos, por sua vez, se subdividem em outros blocos. Então, eu tenho o nome, a localização, a rua, as coordenadas, informações de login, quando que ele registrou, CPF, a foto do cara. Você tem vários dados. Mas, o bom dessa ferramenta aqui é que você consegue visualizar de forma muito mais simples, né? Como é que está composta a tua informação. E também, como acessar os JSON paths. Ou seja, qual que é o caminho que eu tenho que seguir para acessar, por exemplo, o nome de usuário desse cara? Eu sei que olhando aqui, eu tenho que acessar results.login.username. Porque é o caminho que ele me traz aqui. É o path, o caminho. Está vendo essa linha aqui? Ok? Para que isso é útil? Aqui embaixo, eu consigo separar alguns paths que eu achei interessante. O próprio Flutter Flow já traz as recomendações de path aqui para a gente. Então, por exemplo, se eu quiser só informação de gênero, eu trago aqui em results.gender. Vamos olhar lá? Aqui eu tenho results.gender. Está vendo que está dentro de results? O ponto é para você acessar uma variável que está dentro do bloquinho aqui, beleza? Ele traz várias recomendações de paths. E se você gostar de alguma, você pode usar no teu aplicativo. Então, vamos supor que você gostou de uma. Ah, eu gostei desse path aqui que traz a foto do cara. Então, eu posso escolher aqui picture.medium. Então, results.picture.medium. É esse caminho aqui. Results.picture.medium. Cadê? Aqui, ó. Results.picture.medium. Ele vai me trazer a URL da foto. Então, eu gostei desse cara. Eu vou pegar a foto aqui. results.picture.medium. Clico aqui em adicionar JSON Path. Adicionar o caminho. Agora, ele me trouxe aqui nos JSON Paths selecionados. Ou seja, eu posso usar esse cara aqui no meu app. E eu posso dar um nome mais simples, porque eu não quero usar esse path gigantesco. Eu quero usar um nome simples, como por exemplo, foto usuário. Pronto. Lá no meu app, eu vou conseguir usar esse cara simplesmente invocando esse nome aqui. Beleza? Só que, aqui, ele está trazendo um único usuário. Você vê que ele trouxe esse cara aqui, que inclusive é do Brasil, do Piauí. Governador Valadares. Na verdade, é Elna da Cunha. Mas eu não quero só um resultado. Eu quero exibir lá no meu app uma listinha com várias fotos de usuário. Como é que eu faço isso? Para fazer isso, a gente vai ter que usar o que eu expliquei no começo, que são os parâmetros. Na documentação, ele fala que se você quiser requisitar múltiplos usuários, para fazer isso, eu tenho que usar o parâmetro results. Então, como é que eu insiro isso lá na minha API? Eu vou voltar aqui na minha definição de chamada. Agora, eu falo quais são os parâmetros da minha query. Vou adicionar um parâmetro e vou chamar de results, que é exatamente o parâmetro que ele forneceu aqui na documentação. Então, vem aqui, results. É um valor específico ou vai vir de uma variável? Nesse exemplo, eu vou travar no valor específico, mas você pode pôr também em uma variável. Para que isso? Para associar lá no teu app. Vamos supor que, dependendo do botão que ele clicar, ou do valor que ele pôr, vai trazer um número diferente de usuários. Nesse caso, como eu quero só demonstrar aqui, eu vou pôr um valor específico, do tipo integer, um inteiro, e eu quero trazer cinco resultados, ok? Aqui ele fala que ele pode trazer até 5 mil, mas eu quero trazer só cinco. Então, vou adicionar aqui para ele salvar. Ele já salvou a minha query. Eu posso voltar aqui na response. Repare que agora, na própria URL ele colocou, depois da URL base, ele colocou interrogação, parâmetro, igual e valor. Exatamente a mesma estrutura que a gente usou. Interrogação, parâmetro, igual e valor. Beleza? Então, eu posso testar essa API agora. Repare que agora ele trouxe muito mais gente, no caso, cinco pessoas. Então, eu posso copiar esse cara, dar um CTRL A e olhar lá na minha ferramenta. Pronto, ó. Olha a quantidade de gente que ele trouxe agora. Fica até pequeno aqui para visualizar. Vou até dar um zoom out. Ó, três, quatro, cinco. Cinco usuários, ok? Mais uma tabelinha aqui que é de informações adicionais. Ó, cinco resultados, uma única página. Tá vendo que para cada resultado ele trouxe as fotos desse pessoal. E é exatamente isso que eu quero. Então, vamos ver como é que a gente usa a foto dessa API lá no Flutter Flow. Então, aqui, eu continuo mantendo o meu path. Eu quero pegar as fotos no tamanho medium. Chamei já de foto usuário. Eu posso dar um preview. Ou seja, mostrar como que isso vai chegar lá na minha aplicação. No caso, ele vai trazer uma lista. Lembrando que esse símbolo aqui, essas duas chaves, esse ponto, está mostrando que é uma lista. Ele trouxe uma lista de fotos, ok? Cinco fotos, que foi o que eu pedi no meu parâmetro. Então, beleza. Eu já tenho. Vou até chamar de fotos no plural. Fotos usuários. Maravilha. Posso salvar. Agora, vamos ver como é que a gente usa essa informação, que a gente já salvou aqui nessa variável, né? Como é que a gente usa lá no Flutter Flow. Então, para fazer isso, eu vou criar um app que mostre essas fotos. Qual é o tipo de widget que eu posso usar? Eu tenho vários. Mas eu vou usar um grid view, por exemplo. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, grid view. Posso segurar, arrastar. Soltar aqui. Pronto. Posso olhar na minha árvore de widgets. Que eu tenho o meu scaffold, que é o meu widget principal. Dentro dele, ele só pode ter um único filho. E esse filho é um grid view, ok? O que eu vou falar? Eu vou associar uma query nesse grid view. Ou seja, eu vou falar para ele, ó. Procure nessa API. Então, como é que eu faço isso? Eu clico nele. Entro aqui em back-end query. Adicionar query. E ele fala qual que é o tipo. Ah, é uma API? Qual que é a API? Gerar usuário. Que é aquela API que a gente acabou de criar. Só. Vou dar um confirmar. Beleza. Ele já associou aqui uma chamada de API, tá vendo? A chamada de API, ele associa ao widget. E agora, eu posso adicionar imagens aqui nessa API. Como é que eu faço isso? Eu vou falar para ele gerar os filhos de forma dinâmica. Ou seja, aqui eu falei para ele, ó. Consulta essa API. Mas agora ele está perguntando. Tá, o que você quer que eu faça com essa API? Eu quero que ele gere imagens de forma dinâmica. Então, vou adicionar uma imagem qualquer aqui. Vou inserir uma foto, nem vou pôr URL, nada. Tá vendo que ele está com uma foto aleatória. Posso abrir aqui. Eu tenho essa imagem. Eu vou falar o seguinte. Gere o resultado que você trouxe aqui de forma dinâmica. Para fazer isso, eu clico aqui e depois aqui. Que é o Generate Dynamic Children. Ou seja, os filhos desse widget vão ser gerados de forma dinâmica. Por que dinâmica? Porque depende dos resultados que vêm da API. Então, eu clico aqui. Vou chamar de resultados. Aliás, vou chamar de fotos usuários. Da onde que vai vir isso? Vai vir da minha API. Da resposta da API. Aí ele fala. Você quer pegar o... Olha, só voltar aqui. Você quer pegar o body inteiro? Todo aquele JSON que a gente mostrou aqui? Não. Eu quero pegar um path. Ou seja, um caminho específico. Que é meu JSON path fotos usuários. Ou seja, ele vai pegar só o caminho. Foto usuário de cada usuário. Então, aqui no caso eu tenho cinco. Ele vai percorrer todo aquele caminho. Results.picture.medium. Isso para cada usuário. Ok? Então, eu já falei qual é o caminho que eu quero. E vou confirmar. Posso dar um salvar. Aí o que ele fala aqui? Ó. Se você der um ok. Os seus filhos. Aliás, o filho do widget. Vai ser gerado de forma dinâmica. Ok? Se você clicar. Você vê que ele repete aqui vários exemplos. Eu não consigo nem clicar. É só para você entender que existem mais elementos aqui do que você está olhando. Não é só esse. Vão ser gerado vários. Ok? Só que se eu executar esse cara aqui no modo teste. Esse cara, ele não está associado a nada. Você vai ver que ele não vai exibir várias fotos de gente. Porque eu ainda não fiz o bind. Ou seja, eu não fiz a associação dessas fotos com a URL. Como é que eu faço isso? Como aqui no Dynamic Children eu já passei o path. Já falei que é o foto usuário. É só vir aqui na imagem. E falar que é o URL dela. Eu vou associar aqui. Eu venho aqui nessa opção. Lembra que sempre que eu tenho esse ícone laranja aqui. Quer dizer que eu posso usar de forma variável. Então é só clicar nele. E falar que o meu resultado não vem da chamada API. A chamada API é necessária. Mas não é dela que eu quero pegar. É dessa lista dinâmica aqui. Que está associado ao meu widget grid view. Ok? Então eu clico aqui. E pronto. Só confirmar. Agora sim esse cara está de forma dinâmica. Vamos aguardar ele carregar aqui. Como eu cliquei lá no modo teste antes de fazer a alteração. Acho que ele vai trazer algum erro. Ou não trazer o que a gente quer. Mas eu vou dar um reload para ele trazer exatamente o que a gente quer. Então vamos ver o que ele vai trazer primeiro. Vou dar um zoom para fora. Vou pausar o vídeo para não consumir tempo. Mas acho que ele vai sair agora. Vamos ver. Bom, vou pausar para não perder tempo. Pronto. Igual eu falei. Como eu mandei ele executar essa sessão de teste. Antes da gente fazer aquelas correções. Ele trouxe a mesma imagem. Só que se eu der aqui um instant reload. Deixa ele carregar de novo. Vou pausar o vídeo. Pronto. Agora sim ele trouxe a foto desse pessoal. Ok? Porque eu associei a imagem. O widget imagem. A uma variável que veio do meu Dynamic Children. Então, revisando qual é o passo a passo. Você associa um widget a uma back-end query. E tudo que tiver dentro dele vai ser replicado de forma dinâmica. Ok? Se eu tivesse envolvido esse cara dentro de um container. Colocado um texto. O que for. Ele ia replicar de forma dinâmica. Depois é só associar uma Dynamic Children. Para ele gerar esses caras automaticamente. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Onde a gente falou tudo sobre APIs no Flutter Flow. Como usar. Como associar lá nos widgets. A gente mostrou algumas ferramentas auxiliares. Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante. E se você gostou, já deixa o like no vídeo. E se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.